Música Moradores do condomínio residencial São Francisco chamaram a reportagem da TV Cidade para reclamar de problemas que enfrentam na torre 12 do condomínio Os moradores da torre 12 do condomínio residencial São Francisco estão revoltados com as condições do prédio Após a entrevista do síndico à TV Cidade, há alguns dias os moradores chamaram a reportagem Eles reclamam da precariedade do local apontam rachaduras no prédio relatam que quando chove forte ocorre alagamentos e também mostraram que a torre está construída em cima de um banhado Um morador com uma taquara mostra a profundidade do nascente que fica embaixo da torre Os moradores fazem cobranças por melhorias no local e contam que enfrentam muitas dificuldades São, são bastante Um dos pesos mortos sou eu, tá? Porque assim, ele foi na rádio, ele expôs ao ridículo os moradores Desculpa para os moradores, pelo nosso infeliz síndico que ele falou Peso morto não, a gente não está pagando Eu não estou pagando faz sete meses o condomínio Justamente por isso Tu não tem befeitoria, tu está correndo risco A gente vai dormir, não sabe se vai cair ou não vai cair isso daqui Tem rachadura, o nosso síndico não toma a frente Ele não vai atrás e procurar melhoria para o nosso condomínio Ele teria que ir na prefeitura Ele teria que ir na caixa, ele teria que ir na habitação Alguém fazer alguma coisa E nós moradores vamos tirar seis mil reais do nosso bolso Para pedir para um engenheiro vir dar um laudo aqui Sobre esse nosso problema que está caindo a torre Que tem um banhado Um metro e meio de água embaixo do meu pé Que eu moro no térreo E aí ele quer dinheiro, eu não vou pagar Eu não pago mesmo Quando tiver alguma coisa resolvida, eu pago Essa área aqui chegou já a ficar alagada em dias de chuva? Essa área, quando alagou A minha vizinha ficou na cintura A gente ergueu o moto no braço para levar lá para cima Temos foto, temos gravação Estamos tudo no condivogado Apartamentos alagaram Eu, o meu três vezes foi inundado Um pela chuva, duas vezes por fósforo Estourou no meu apartamento Perdi três vezes os meus móveis Não fui ressarcida de nada Outros foram Tiveram indenização Eu como não tinha como pagar o advogado, não fui Comprei tudo de novo Estou na minha quarta cozinha Mas o condomínio é bom, né? É tudo bom Meu síndico diz que tem duzentos mil reais de conta Depois alegou que está tudo em dia, não entendo Eles se contradizam com o que ele falou? Como que... Vocês têm participado das reuniões do condomínio? Vocês têm sido convocados? Vocês têm participado? Não, nós não estamos participando por quê? Nem sabemos quando tem a tal da reunião Isso tu está devendo um mês e condomínio Tu não pode participar Regra dele Então é ele com ele Ele gasta, ele faz o que ele quer Ele compra o que ele quer Não temos conselho construtivo Não temos conselho fiscal Ninguém acompanha nada Então está fácil Ele ganha um salário mínimo A mulher ganha seis cem cem reais Para botar a carta na caixinha do correio Mais trezentos e cinquenta por fora Para medir a água do hidrômetro Isso é a esposa do síndico? A esposa do síndico, a dona Maria Está aqui mesmo em testemunha Todo mundo sabe Está demonstrativo atraso do condomínio Tá? Assim, ó Veio ali no demonstrativo mil e trinta reais de roçadeira Que em dois dias Alguém cobrou mil e trinta reais para roçar aqui Isso aqui não é o Pantanal É pouco? Como que ganhou mil e trinta reais em dois dias também? Eu vou roçar? Também quero, então Aqui na torre de vocês São muitos que estão com atraso no condomínio? Sim, eu acho que tem bastante gente Mas muita gente também paga Não é coisas absurdas Eu não sei A gente não tem o controle nem acesso a isso daí, né? Mas a gente vai pagar Ele contratou um advogado Só que o advogado é assim, ó Tu fala com ele O advogado, ah Tu dá oitocentos de entrada Mas quem não paga cento e quarenta Não tem oitocentos para dar de entrada? Não é? Não tem parcelamento Então tu dá metade de entrada? Como é que tu vai dar? Como é que vai pagar? Quem não paga cem não paga mil? Se fosse parcelado Se fosse uma coisa mais suave Porque as pessoas de repente não ganham tão bem Não, mas não ajuda, né? Não está tendo acordo Não adianta A gente vem enfrentando na realidade Desde o começo, né? Porque foi combinado uma coisa Quando a gente ganhou Fez o financiamento para ganhar isso aqui Foi prometido várias coisas E não foi cumprido nada Começando que Foi dito que os prédios As torres iam ser limpas E coisa Que um ia ter guarda de dia Ia ter isso Ia ter aquilo Entrou um síndico Entrou outro Roubou O outro roubou Aí toda hora tem uma desculpa Aí contratam advogado Daqui um pouco Aquele advogado não serve mais Daí tu foi lá Negociou com aquele lá Já não é mais aquele Que está cuidando do condomínio Já é outro que vai cuidar Essas coisas assim Tá? Essa rachadura aí A gente vai tirar aí Dinheiro do bolso Vai contratar um engenheiro Para ver Porque a gente não está pagando Condomínio na realidade Eu acho que todos vão concordar comigo Por causa que a gente quer Uma explicação para isso aí A gente tem filhos aqui Eu quero saber Eu não vou pagar por uma coisa Que daqui um pouco Vai desabar E vai matar um filho meu Ou de qualquer um Dos outros moradores Vocês vão pagar as custas De uma forma particular Para resolver o problema E não via condomínio? Não Não tem como Via condomínio Se eles nem sequer se interessam Em vir aqui Quanto tempo faz Isso aí Esse problema O que eles vêm e fazem? Fazem o que fizeram ali Botar um alumínio Para solucionar o problema Você acha que um alumínio Vai segurar toda essa estrutura aqui? Não vai, né? Não há solução Nem vocês pagando o condomínio De que forma vocês apontam A solução para os problemas Sem o pagamento do condomínio? Achei Todos aqui pagavam o seu condomínio A Rita era uma que pagava em dia A Rita parou de pagar agora Por quê? Porque a gente quer as benfeitorias A gente quer pagar por uma coisa Ninguém está se negando a pagar Eu fui lá Negociei com a advogada Agora há poucos dias O que eu estava devendo E comecei a pagar Só que parei A gente não tem benfeitoria É só pagar Pagar Aqui é só pagar Gente 1193 Para uma roçada Uma roçada por mês 1193 350 reais Para a mulher do Tarigo Vim aqui Medir a água 600 reais Para ela entregar as cartinhas Beleza Concordo Também O salário do síndico Também Para quê? Onde é que estão as benfeitorias Do síndico? Eu quero saber Qual é a função dele aqui A gente paga ele Para quê então? Se ele não Aí tu vai falar com ele Aí eu não sei responsável por isso Tá? Mas então está responsável por o quê? Qual é a função do síndico aqui? A gente quer saber Bom, aí está a reclamação dos moradores Do condomínio residencial São Francisco Moradores da Torre 12 do condomínio A TV Cidade Farrubilha foi democrática com o assunto Abriu espaço para a manifestação do síndico E também abriu espaço para a manifestação dos moradores Sobre os seus problemas Tomara que a solução seja resolvida Equacionalizada o quanto antes Música Música Música